Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar contando um pouco de algumas histórias por trás de apenas uma manobra E é isso galera, nesses vídeos de quarentena eu fiz 3 vídeos de 20 minutos contando um pouco da minha trajetória e pensei, cara, muito papo, a galera não vai curtir e todos vocês curtiram muito, pra quem não assistiu, tá aqui no card, não sei aonde, mas tá aqui no card os vídeos da minha trajetória no patins até a conquista do meu promodel E aí, eu conversando com um amigo meu no Instagram, o Ivan, ele falou, cara, conta mais histórias e eu comecei a contar várias histórias pra ele e eu descobri, trocando ideia com ele, me dei conta, né do quanto por trás do Kind na Passarela tem várias histórias sinistras, tá ligado? A primeira, é como vocês vão ver agora no vídeo, foi um meio que um mal entendido mas é o que eu deixei passar, foi por conta dessa fala Tá vendo? Pô, tá deslizando muito, mano Mas hoje tá deslizando demais, assim, ó, tô sozinho meu irmão não tá aqui, o Darciel, tá ligado? O Fabinho tá, tipo, meio machucado Aí, depois eu dou um Kind nele, assim, com os meus amigos Cara, essa fala de eu ter falado Ah, eu vou voltar aí outro dia e dar um Kind com os meus amigos Muita gente, muita gente na época comentou que eu era muito mala que não sei o que tem Só que o que aconteceu ali, cara? Que chega até a soar engraçado pra mim Mas, claro, que foi a imagem com que eu passei pra galera na época É que era assim, ó Andava eu, o Rosca, o Fabinho, o Darciel E tudo era, tipo, meio que querendo ser rapper, tá ligado? É, mano Você tá ligado que o bagulho é louco? E ali, foi quase que eu interpretei um personagem Como a gente vivia zoando um pro outro Quando os caras acertavam normalmente Yo! Yeah! Aí eu falei É, mano Eu vou voltar aqui com os meus amigos e vou dar um Kind Cara, até nos dias de hoje As pessoas lembram desse vídeo e falam Pô, Zamba, você era mó mala, hein? Falei, cara, eu não era mó mala Eu sou o mesmo Zamba do passado agora, tá ligado? Então, tipo assim Por conta dessa matéria dos canos sinistros pra ESPN Cara, muita gente achou que eu era mala, tá ligado? E aí, pensa Essa imagem que eu passei pras pessoas Que elas acharam que eu era mala Por ter falado daquele jeito Começou a cobrança Pouco a pouco começou a cobrança Ah, Zamba, cadê o Kind na passarela? Cadê o Kind na passarela? E cara, uma coisa que patinador não gosta É de cobrança Patins é pra você se sentir livre Entendeu? Fazer a manobra quando e onde quiser E aí eu falava Nossa, mano Nossa, mano Os caras pesam nesse negócio do Kind Aí eu falava Mano, você que falou, tá ligado? Você que falou E aí, passou alguns anos Eu me tornei pro da Remitz E precisava de uma foto Pra um anúncio Pra distribuidora da Remitz aqui no Brasil Aí eu falei Cara, eu vou fazer esse Kind na passarela Já mata o anúncio Manda pra Remitz E tá tudo beleza, né? E aí, cara Parece uma novela, entendeu? Pra você ver o quanto esse Kind foi uma novela Aí eu cheguei E o Fabinho fazendo a foto E o Bruno Canale filmando Tava eu, Bruno Canale e o Fabinho, né? Aí eu fui lá no cano da passarela Nem dei royal, nem dei nada Dei um Kind Cara, dei um Kind Saiu a foto Errei a saída Fui de novo Dei outro Kind E errei a saída Quando eu fui tentar pela terceira vez Subindo as escadas ali Olhando aquele cano de queda A parada rolando Falei, cara Já tem o clique O Fabinho já falou O Bruno Canale disse Que a cena vai ficar irada Vamos pra cima, cara E aí quando eu subi Subi as escadas Olhei pro corrimão Falei, meu Vou fazer a manobra Do nada Mas do nada Me aparece uma senhora E começa a gritar lá Assim, ó Lá de baixo Aí eu fui Falei, meu Oi, senhora O que foi? Ela Não pula Pelo amor de Deus Não pula Eu vi a sua cabeça Ensanguentada no chão Falei, não pode ser Isso não tá acontecendo Eu tô na construção da manobra As coisas vão acontecer Por fim eu vou fazer O tal do Kind E essa mulher vai coropar totalmente Meu flow E aí como eu não fiz a manobra Não rolou a foto pro anúncio Tá ligado? Apesar de eu ter mostrado aqui O anúncio pra vocês Essa foto nem saiu Por conta Porque eu não tive a imagem E aí o Bruno Canale Falou pra mim Cara, desencana Vem outro dia E grava essa manobra Zamba Aí, cara Sabe quando eu fui gravar? Três anos depois Cara Três anos depois Eu voltei lá E como é que foi? Foi num outro momento Um dos momentos mais épicos Pra mim Que foi 2010 Eu tava voando Eu tinha que gravar Um profile bem rápido Com o meu Pro Model Que lançou em 2010 E aí eu peguei e falei Cara Qual que poderia ser A última manobra do meu profile? O Daciel falou Zamba O Kind, cara Esse Kind tá escrito, ó Há muitos anos Já virou lenda Aí eu falei Nossa, cara Aí eu me lembro Eu, o Tom na minha moto E o Irlan E o Daciel na moto dele Nós fomos lá Pro cano da passarela Cara Parecia que Eu olhei pra ele Com muito mais simplicidade Assim, eu falei Cara Tá no pé Vai rolar E cara Não me machuquei Saiu tudo certo O Daciel até falou pra mim Cara Chegou sua hora De sair de Felipe Zambardino Pra Felipe Zica Ele falava que Quando eu comecei A descer cano de queda Eu me transformei No Felipe Zica E aí eu fui E fiz O tal Do Kind and Grind Cara Olha só Que novela Que novela Cara Por conta de Uma manobra Quantas histórias Quanto falatório Por conta de Uma manobra E graças a Deus Deu tudo certo Tipo Foi um momento Muito legal E tipo assim Quando acertei o Kind Cheguei em casa Coloquei ele na Na session E lancei Foi tipo assim Valeu galera Valeu Trampo concluído E foi um profile Que eu gravei Em menos de 20 dias Eu vou deixar Eu vou deixar esse profile O link dele O primeiro link Na descrição Tá ligado Aí se você quiser assistir Termina lá com Kind and Grind Foi surreal Cara Foi muito bom E é isso galera Claro que eu encurtei Dei uma resumida Na história do Kind and Grind Mas dá pra vocês Ter uma ideia O quanto a gente Batalha por manobra De rua A gente vai no pico Olha pra ele Tenta um dia Não acerta Volta Volta depois de dois anos Só que cara O negócio É não desistir E não se esqueça galera A GoHoller Está funcionando Está aberta Lá em Florianópolis Com todas as restrições Do governo Certinho E você pode chamar A gente ó No whatsapp Que a gente tá atendendo O Brasil todo Pensou em patins galera Vem falar com a gente Da GoHoller Fechou E é isso Essa semana Tem vídeo Todos os dias Aqui no canal Até sexta-feira Fechou galera E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que é amanhã Mais um Clássicos do Zamba De um profile meu Gravado no Brasil Mas por um DVD gringo Até lá E é só milha40 E é vo bento Que as coisas seах warming Ou hearts